Cara, fazia tempo que eu não tinha tanto problema no dia, cara. Fazia tempo que eu não tinha um dia ruim assim, na linha de quebradeira. É ruim. Tinha bons dias ruins, hoje foi um dia ruim, mas felizão de ter terminado. Eu achei que uma hora, eu achei que não ia dar pra terminar. De parar quatro vezes pra tomar moto. Pois olha, a torre, o holdbook caiu todo. Daí eu prendi com o tie-up, só que era muita lombada, né? Daí cada salto que dava, pô, estourava os tie-up, bão, caiu o holdbook de novo. Aí para, minha hora fiquei 20 minutos parado lá. Largar cedo amanhã, maratona, é importante estar lá na frente, fora do pó. E tu vê, muda assim, né? Agora, sei lá, e aí agora não, rabo da cola, vou largar lá atrás amanhã. Coeirão. As partes, cara, e é isso aí. Como a gente estava falando na Selfie Power Motul, quanto antes você chegar, mais calma, mais tempo você tem pra fazer a sua preparação pro outro dia. E o João Fornazari, tudo bom, João? Tudo bem. Tá aqui, liderando, vocês veem que ele chegou, já botou o macacão pra secar lá, numa lavadinha, tirar a poeira. E agora você tá fazendo uma manutenção preventiva, que é... Como é que é a rotina aí, o que vocês precisam fazer todo dia? É assim, ó. A preparação que a gente faz preventiva de todos os dias, seria troca de óleo, troca dos fluidos, limpeza de filtro de ar e troca dos pneus. Essa é uma revisão básica que todo dia a gente faz. Hoje, em especial, a gente tem que fazer uma revisão um pouquinho diferente, porque amanhã a gente vai entrar na maratona, que são dois dias sem manutenção da moto. Então hoje a gente faz um reperto geral da moto, dá mais uma olhada em outro sistema da moto, parque emédrica, pra ficar tudo em ordem, pra aguentar dois dias de provas. E hoje também, parece que você teve um tombo rapidinho, tem mais um talentinho, uma desentortada pra dar. Tive, tive. Tive um tombo no quilômetro 240 hoje, um trecho de muita areia, muita areia. Aí a moto deu uma desalinhada um pouco na frente, entortou o guidão, mas já consertei tudo, tá tudo pronto pra amanhã já. Marco Pereira, cara, me corrija se eu estiver errado, mas a hora que a gente chegou aqui, a expressão de cansaço no seu rosto, tanto você quanto do Joãozinho também, vocês estão duelando aí pela liderança da categoria, era nítida. Hoje foi o dia mais duro, cara. Ah, com certeza hoje o rally começou de verdade pra mim, na minha opinião. Antes eram muitas retas, não exigia físico, do físico do piloto, exigia da moto. E agora o rally começou de verdade, muito completo. Nossa, maravilhosa, especial, pedra, areia, sinuoso, aberto, mais nada de retões. Então assim, parabéns pela organização. Hoje foi perfeito o dia. É engraçado que vocês são meio masoquistas, é quanto mais exige, mais parabéns, mais perfeito. Quanto pior, melhor. Para mim, eu tive uma infelicidade, estava indo muito bem, muito bem mesmo durante o dia, acho que nas parciais, estava andando ali entre os seis, e faltando cem quilômetros, minha moto começou a falhar, ia dar tiro, falhando, e aí apagava, eu precisava fazer ela funcionar, e aí consegui chegar no abastecimento, desmontei a mangueirinha, soprei filtro de combustível, acho que pode ser alguma coisa ligada ao combustível aqui, que não é legal, né, não ter pouca bandeira, mas mesmo assim melhorou um pouco, mas na relargada do abastecimento especial lá, ela começou a ter pouca, então foi 90 quilômetros assim, os últimos 90 seriam perfeitos, o terreno estava espetacular, mas aí eu tive que vir muito devagar, então hoje eu acho que eu perdi muito tempo na briga com o João ali, o João deve ter feito um bom dia, mas está tudo certo, ainda tem muito rali pela frente, muita coisa para acontecer, e o importante é que o rali está ficando mais difícil, isso eu gosto disso, eu treino muito importante para isso, para pegar a tranqueira mesmo, então tomara que daqui para frente você seja assim. Legal, parabéns pelo dia, eu vou te liberar, que é a final categoria Self, se está engasopando aí tem coisa para fazer, boa sorte. É isso aí, valeu gente. Chegamos em Palmas, para Self, para Motu é apenas um dia de descanso, não é o fim do rali, mas para o Marcos Colveiro aqui, vou te falar, agente de Porto Alegre, né, pouco mais ou menos a mesma idade, eu, pô, a gente vai se envolvendo, né, você começa a torcer. E aí quando eu vi ontem no mapa da corrida, a gente tem no aplicativo do setor de GPS, eu vi logo no início do dia, você já estava em Palmas, eu falei, ih, deu ruim, o que aconteceu? Na verdade que eu vinha lutando com a torre de navegação já ali há uns dois dias, na etapa anterior eu já tinha perdido uma hora dentro da Especial, arrumando, repixando e tal, e aí ontem o dia também era muito rápido, muita vibração, ela não ventou e eu obtém, até por segurança, né, era um especial de velocidade bastante alta, abandonaram um 8.3 ali, e aí puxei direto a palma. E aí, fica para 2023? Fica para 2023, eu vim infelizmente aí ao fim do rali, mas não saio com a sensação ruim, saio com a sensação de realização, essa experiência da Selfie, assim foi fantástica, tanto na parte de manutenção mecânica, e para mim foi uma novidade, quanto na própria montagem da estrutura, com toda a equipe aí, foi uma experiência espetacular. Olha, o cansaço é grande, inclusive para quem nem está correndo como nós, mas para caras como o Fabinho, beleza Fabinho? Beleza. Acho que vocês nunca viram um lugar tão paradisíaco, tão lindo como Palmas do Tocantins para ter um diazinho de descanso, né? Com certeza, foi na medida. Você acha que se não tivesse um dia de descanso aqui, ia cair a casa? Se não tivesse um dia de descanso, ia parar na medida especial e dormir debaixo de uma árvore. Já estava no pó, já. Conta para nós aí, qual é o balanço que você faz dessa primeira metade. Lembrando que, teoricamente, é a metade menos dura, né? É. Eu estou na estratégia de poupar tanto o equipamento moto e o equipamento corpo, né? E eu vou falar para você, o equipamento moto chegou bem melhor do que o corpo. Aonde está pegando mais? O que está cansando mais o equipamento moto e o que está cansando mais o equipamento corpo? A moto está bem, ela só parou de funcionar o estabilizador de direção, eu vou arrumar. Eu estou com... Minha mão está inchada, cara. Muitas horas em cima da moto, né? A mão chegou a ficar inchada. Aí eu vou enfiar no gelo hoje, aproveitar para dar uma relaxada. Agora, você falou pilotada dos carros, né? Até os pilotos das equipes de fábrica, das motos. Ah, os caras estão no motorhome. Mostra para nós o seu motorhome aí, podemos olhar o seu chatô? Vem cá. Vem cá ver o ar-condicionado. Calcula a temperatura dessa barraca nesse sol de pau. Bom, pelo menos você está na pole position aqui. Olha aí, ó. Pertinho da moto, aí eu durmo tranquilo, sabe? Pertinho da moto. Eu ia dizer, cara, você basicamente, sei lá, aqui em Palmas ontem, cara, às 6 da tarde estava 38 graus. Eu imagino que umas 4 da manhã o sol joga vocês para fora aqui. Não. Eu falei assim, ah, beleza, vou dormir até mais tarde hoje. 7 horas, isso aqui estava uns 50 graus. Eu acordei e falei assim, gente do céu, o que está acontecendo? Já faz lá sauninha. Nossa, muito, né? E eu sou do sul de Minas, lá é friozinho. Rapaz, e fica o convite para vocês acompanharem um dia, dormirem conosco aqui na estrutura, na barraca, enfim, vivenciar essa experiência aí. Não dá para ser numa cidade um pouco mais fresquinha do que Palmas para dormir na barraca? Daqui para frente não vai ter essa alternativa, não. Fechado, valeu. Tá bom, obrigado. Valeu, obrigado. Já estamos no décimo dia de prova e olha, a taxa de atrito da Self by Motul está bastante alta, como era de se esperar, aliás, porque é muito difícil. Metade da galera já foi embora e um dos caras que segue aqui, de forma talvez surpreendente, é o Vitão. Beleza, Vitão? Beleza. Cara, você tem aí uma trajetória no motociclismo de pista, mas é o primeiro rally. Caras bem mais experientes que você já ficaram pelo caminho. Qual está sendo a estratégia para durar 10 dias de prova? Bem no começo, sempre vim poupando equipamento, corpo. Tive alguns problemas também com pneu e tal, mas fui aprendendo com isso. E estou sempre tentando melhorar o equipamento e poupar. Hoje eu dei uma aceleradinha e até estou meio arrependido. Arrependido por quê? Ah, porque a gente tem que poupar o equipamento, é muito longo a prova. Tem que poupar, tem que se poupar sempre. Devagar e sempre que dá resultado aqui. Exatamente. Ainda porque a gente cansa muito mexendo na moto, então não pode se desgastar totalmente durante a prova, chegar aqui e não aguentar fazer a manutenção preventiva. Me diz uma coisa cara, o Jalapão parece que foi um ponto decisivo assim na prova, que deixou muita gente pelo caminho. Como é que foi para você, para um cara que nunca tinha feito um rally, encarar essa quebradeira de maratona no Jalapão? Logo no começo, indo ainda para o Jalapão, eu tomei dois rolos, caí duas vezes porque eu não sabia como andar direito ali na areia. Fui me acostumando, me entendendo em cima da moto e não caí mais. Foram dois tombos bem lentos, então não machucou, não quebrou nada na moto. Mas foi bom, porque eu entendi como manejar ali na areia e também respeitei bastante o caminho para o Jalapão, que foi bem duro. E agora que sobraram apenas metade aqui dos concorrentes, você já está começando a sonhar com o resultado, de repente um pódiozinho na selfie. O principal objetivo é chegar, independente de posição, de tudo. Eu quero chegar e quero que todo mundo chegue também. Queremos te ver em Salinópolis então. Valeu. Valeu, boa sorte. A balada aqui em Salinópolis. 데…. Ainda não deram um tipo um no mar, estamos de uniforme ainda. Resumam pra nós quais foram os maiores desafios, além da duração, quais foram aí os momentos em que vocês acharam que, olha, talvez eu vá desistir, está muito dura a coisa, começando pelo nosso campeão Marquinhos aqui. Cara, acho que selfie é difícil falar dela, né? Selfie testa a gente em todos os sentidos. No sono, na alimentação, no descanso, no cansaço, no esgotamento psicológico, de tudo quanto é. Mas Fabinho, você, teve alguns momentos ali que você falou que se não tivesse o dia de descanso em paz, você não ia conseguir. A selfie, ela é uma, ela é um mix, as pessoas pensam que é só manutenção, mas não é. E aí, por exemplo, tem um dia que a barraca ficou do lado de um gerador, daí a outra equipe, a gente não dormiu. A etapa do outro dia fica uma droga, entendeu? Fica difícil, aí você fala, putz, por que eu estou fazendo isso aqui? Você entendeu? É, aí dá uns dois dias, a minha moto começou a vazar, aí você fala, nossa, entendeu? Então é, é todo dia você está, não, acorda cedo para não, vou montar na moto de novo, vamos mais um dia, entendeu? Selfie é assim, é ou não é, Marquinhos? Essa é a questão do desistir, você perguntou, né, por que é que em algum momento dá vontade de desistir? Eu acho que todo dia, na hora que chega, dá vontade de desistir. Mas é só dormir e acordar no outro, que a gente acorda com muita vontade de trabalhar ali. É o P2, não chegou aí, ó. Eu nunca fiz nada próximo dessa loucura, mas 500 milhas de carne, 500 milhas de carne, 500 milhas de carne, 500 milhas de carne. Quando terminava, a gente dizia, nunca mais vou fazer esse negócio. Aí dava mais ou menos uns seis meses. E aí, qual vai ser o esquema das 500 milhas esse ano? Quanto tempo demora? Porque agora eu tenho certeza que vocês estão dizendo, nunca mais vou fazer. É o quê? Eu falo que eu nunca mais ia fazer no sexto dia. No sexto dia. Mas quanto tempo demora agora? Depois de um mês, depois de três meses, para mudar de ideia? Uma semana. Uma semaninha. É o tempo de abrir inscrição de novo. É o tempo de parar de doer. Acho que essa edição foi espetacular, né, 14 dias, a maior rally do mundo. Todo mundo tinha que participar dela, porque ficou na história. A gente ficou marcado na história, só de participar. Mas é uma prova muito grande. Acho que a receita certa é os sete, nove dias aí. Vamos lá ser o primeiro, né? O primeiro também, seja de 14. O Arb diz uma coisa, onde é que você descolou uma dessa aí que eu quero mergol. Saúde, parabéns, galera. Valeu demais. Vamos.